Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao G4 Drone, eu sou o João Grisotti e hoje eu tô aqui com o meu convidado especial, Mário Henrique, que é engenheiro agrônomo, especialista com drones na área do agronegócio, entre tantas outras coisas, né? E agora é reprodutor de moleques, tá ligado? Agora ele tá fornecendo o quê? Crianças ao mundo. Crianças ao mundo para quebrar e destruir todas as coisas. Isso daí. E belas, diga-se de passagem, você e Jean fizeram um moleque, eu vou falar pra você, viu? É que é bonito, cara, bonito demais. Ah, maluco, vou deixar longe das minhas filhas, porque eu tenho quatro, então assim, o Mário, desde que ele teve um moleque, nunca mais pisou em casa e nunca mais pisará, entendeu? A não ser que for sozinho. Sozinho, o Gabriel não vem, o Gabriel não vem. Não vem, deixa o papai, coisa mais linda. Cara, obrigado por estar aqui mais uma vez. Valeu, João. Seja muito bem-vindo ao canal G4 Drone, ao Droneologia, que é o nosso podcast. Massa. E hoje nós vamos fazer um negócio diferente no Droneologia, cara, que nós vamos fazer o quê? O quê, Mário? Um box. Fala pra galera. Dessa criancinha aqui. E esse bebezinho que você trouxe para nós. Vamos falar do DJI Mavic Mini 2. É loucura, né, cara? O Mini veio. Foi uma loucura, sim, porque a DJI tá cada vez diminuindo e quanto mais a gente reclama, mais ele diminui. Pior. Porque todo mundo ficou ofendido. Fala a verdade, quando você era da geração, pô, de Spyder, depois veio o Phantom, todo mundo gosta do Phantom, amo o Phantom pelo que entrega de robustez, de seriedade, de estrutura. É uma estrutura da aeronave. E aí quando veio os Mavic Pro, os primeiros, o Pro Platinum, que, pô, são aeronaves fantásticas. Eu demorei pra aceitar isso, mas são aeronaves fantásticas que não estragam a bateria com facilidade. É uma aeronave que tem um bom tempo de voo, tem uma boa câmera, apesar de um sensor pequeno, mas é uma aeronave que, assim, fez história no tempo dela. Então, portabilidade muito, muito legal. E a gente tem a mobilidade, a portabilidade. Depois nós tivemos aí o Mavic 2, que todo mundo tava esperando o Phantom 5, não veio. Não veio o Mavic 2. Veio ali o Mavic 2, Mavic 2 Enterprise. Uma câmera muito boa, por sinal, né? Uma Rasenblay padrão. Métro lente boa, câmera boa, sensor bom, né? Shutter mecânico, a gente tem uma abertura boa. Tempo de voo bom. Bom. Uma portabilidade legal. E o Maranave tem ali as suas defeitinhas, as suas coisinhas na questão estrutural, alguma coisinha que dá um pauzinho. Quando a bateria que não dura tanto, se o cara não cuidar... Cuidar. Tem que ter uma atenção redobrada, né? Sim. Que a do Phantom era inquebrável quase, né? Sim. O cara perdia a bateria do Phantom, era inacreditável. O cara, como você perdeu a bateria do Phantom, cara? Não. Você nunca fez nada com ela, né? Não cuidou nada. Usou muito. Não cuidou. Deixou o sol esturricano. Cuidou nada da bateria. Ou não usou. É, ou não usou. Já do MF Pro, ela é boa, mas se o cara não tiver os cuidados, porque a gente ensina nos nossos treinamentos, o cara perde a bateria na largada. E acabou que veio o Mini, que até hoje eu não sei se o Mini, a versão 1, foi tipo de verdade um acerto, ou se foi um tiro no pé, aquela questão do PMD, peso máximo de decolagem, porque eles lançaram um aeronave com 249 gramas, tentando burlar uma coisa que era da lei. No Brasil, por exemplo, já não funcionou, porque a gente aqui é baseado em peso máximo de decolagem, que não tem nada a ver com o peso da aeronave. Pode explicar pra galera isso aí? É isso daí. Então, quando, na legislação brasileira, os drones passam por três classificações por peso, né? Isso. Então, classe 1 são as aeronaves que pesam mais que 150 quilos. Classe 2 são as aeronaves que pesam de 25 até 150 quilos. E classe 3 são as aeronaves que pesam igual ou abaixo a 25 quilos. Só que tem uma cláusulazinha lá na legislação que diz que as aeronaves que têm o peso máximo de decolagem, ou seja, que ela suporta decolar até com 250 gramas e está isenta da legislação brasileira. Exatamente. Você pode voar onde, sei bem entender, não precisa fazer seguro, não precisa registrar aeronave. Criança pode operar essa aeronave, não precisa ter 18 anos. Aí a DJI, vendo essa faixa de mercado aí que seria interessante, tendo a burlar a lei brasileira, a legislação brasileira, lançou o Mavic Mini 1 primeiro com 249 gramas. 1 grama menos do que é permitido por lei. Só que eles pecaram, mas na verdade eu acho que eles tentaram confundir a população, o comprador, os clientes, para o cara ter a falsa ilusão de que ele falou, puta, comprei um drone que eu não preciso ter dor de cabeça nenhuma com o governo, com legislação, com regulamentação. Exatamente. Só que duas coisas que a DJI pecou, né? Primeiro que não é o peso da aeronave, é o peso suportado. Sim. E segundo, ela tem um suporte de protetor de hélice, que quando você adiciona um protetor de hélice, ela pesa mais que 250 gramas. Então, já as duas coisas estão erradas. Mas, mas é uma baita do aeronave. Sim. Para quem quer investir pouco no equipamento e ter o equipamento de qualidade, é sensacional. E que já dá para usar para um monte de setores, né? Ah, sim, né? Putz, eu mesmo, quando lançou o Mini, eu fiquei, vem, começou o cara, deixou o pezinho lá atrás, sabe? Cara, o que está fazendo? O trem pesa nada, primeiro vento, vai mandar ele lá na puta, aquele páreo. Isso aí, tá, fui, fui, comprei um. Vou ver como que é esse negócio, né? E gostei. É bom. Porque ele é, puta, minúsculo, vocês vão ver aqui, a gente já mostrou os dois daqui a pouquinho, pequenininho, portátil, suporta um vento legal e barato, cara. Eu amei, cara. Eu amei, eu amei. Mas custo e benefício muito bom. Muito bom. E hoje, cara, e é o que aconteceu, essa questão do peso máximo de decolagem, o PMD, criou uma confusão muito grande, acho que a galera agora já entendeu, pessoal. Vocês têm que entender que o peso máximo de decolagem, como o Mário falou, é o peso máximo suportado. Então, você comprou um, sei lá, o exército comprou um helicóptero, o helicóptero pode ir com piloto e copiloto, é um peso. Se você adicionou lá o equipamento, que me sumiu o nome agora, mas o equipamento capaz dos bombeiros pegarem água para levar até um incêndio, é mais um peso. Pô, encheu isso, né? Colocou água. Material bélico, né? Colocou material bélico. Tudo que você vai adicionando, seja num avião, quantidade de malas que você coloca, então o drone também tem isso. O drone também tem essas classes e existe a capacidade de você colocar os payloads, que são tudo aquilo que a aeronave não depende para funcionar. Então, você tem a aeronave e você tem o payload, que é tudo que você pode acrescentar. Tem aeronaves que a gente tem mais de 10 opções de câmeras para colocar. Tem aeronaves que nem veem com opções de câmeras, mas a galera compra o modo espectral, adiciona. Então, assim, tudo isso é o payload. Então, na legislação brasileira, se você utilizar, se você ver aqui nesse drone, eu vou até mostrar aqui na câmera de cima, não sei se está pegando, Vini, está pegando? Está tranquilo? Então, aqui, você vê que ele vem aqui com 249 gramas e o Mini 1 veio com esses 249 gramas, mas vinha com esse protetor de hélice que causa uma confusão danada. Danada. O 2 já não vem. Então, o 2 não tem. Eu já estou... Primeiro que a caixa é pequena, né? Isso. Puta, eu não tenho nenhuma caixa do 1 aqui. Eu tenho 1 aqui, vocês vão ver o 1. Mas, João, você sabe que a DJI fez isso daí e não fez só no Brasil, né? A legislação japonesa de drones diz que também não precisa regulamentar drones que pedem até 200 gramas. E ele lançou para o mercado japonês o Mini com 199 gramas. Ah, nada. Então, você imagina, se o nosso é leve e pequeno, imagina o que tem no Japão. Só que é um drone que é feito para o mercado específico, o mercado japonês. Então, se você tentar comprar um desses, no Brasil não tem para vender. A gente usa o drone que vem para... Você tem que importar. Para o Ocidente, é. Entendi. Mano, e vamos abrir essa belezinha. Bora lá. Mini 2 está aqui entre a gente, veio com uma câmera melhorada, tá? Veio com hélices, acho que as hélices eles trocaram aqui. Colocaram o controle do Air 2, né? Controle, eu acho que foi a diferença mais interessante, assim, da mudança. Por quê? Quem voou com o Mini 1, é um controle pequenininho, tem uma pegada ruim. E a autonomia de voo do controle é péssima. Cara, e a autonomia, assim, não só a distância também não é muito boa, mas a bateria veio muito ruim, né? Veio muito ruim, tipo, você não consegue voar mais que 3 horas. Não, 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 só... Não falo bravo. Falo bravo, 3 horas. E não permite que você carregue enquanto voa. Voa. E outro negócio, ele não me dá a possibilidade também de desligar o charge da tela. Se você colocar uma tela que está com pouca carga de bateria, ele joga a bateria do controle para a tela. Para a tela e fica... Diminui mais ainda o tempo de voo. Você fica retroalimentando o celular. O celular. Então, você está... Está enrolado. Sim. Já o controle do Mavic Air 2, que é o que vem no Mini 2, ele te dá uma autonomia de voo aí tranquila de 6 horas, 7 horas. Sim. Então, se você tiver com um controle saudável, vamos dizer assim, e cuidou dele... Você cuidou dele, né? E cuidou dele, puta, vai te dar uma autonomia de voo muito bacana. Fora que a pegada do controle é outra. É um controle intermediário. Ele é menor que o do Phantom e maior que o do Mavic Pro. Eu gosto até mais da pegada dele, cara. Eu gosto mais da dele. Eu gosto mais da pegada do Mini 2, do controle do Mini 2, do Air 2. Do Air 2. Eu gostei, cara. Eu gostei. É uma coisa mais de videogame ali. Ele tem um tamanho bom. Ele tem uma pegada boa e o suporte de tela integrado com a antena articular escamotável, na verdade, puta, ficou muito legal. A única coisa que eu mudaria, é porque eu não sou engenheiro dos caras, e se fosse também eu estava rico e não estava aqui batendo pau. Batendo pau no podcast. Faz sentido. Mas é o cabinho, cara. Eu não curtia aquele cabinho que fica depois guardadinho daquele jeito. Ele fica inserido. Eu acho que para alguns celulares, para algumas coisas é legal. Para outros, já acho que você estica demais, fica ali, não sei, cara. Fiquei desconfortável com isso. Eu fico com a impressão de que vai arrebentar. De que não está legal do jeito que está. Mas ok. O cara terminou, ele guarda o cabinho ali dentro, bonitinho. Não chega a ser um defeito. É um cômodo que eu tive em algum momento. Eu só estou dizendo, se eu fosse mudar alguma coisa, eu mudaria isso. Eu já não gosto, João, do cabo do controle do Mavic Pro 2. Aquele cabo que fica solto na lateral e fica mordendo ali. Fica mordendo. Eu sempre acho que alguém vai dar uma pancada e vai quebrar o cabo. Então, esse daqui, na hora que guarda ali, me dá mais segurança. Mas, eu já fiz inúmeras vezes, tenho que acostumar a colocar a tela e não tirar o cabo. Porque se você não tirar o cabinho, você tem que colocar a tela, você tem que tirar. Putz, isso eu fiz muito. É, então... Se você coloca o celular... Mas é adaptação só. Aí você tem que tirar para você poder passar o cabo, para você colocar o cabo. Você não consegue tirar o cabo com a tela. Caralho, isso acontece muito. Verdade, ainda bem que você falou sobre isso, que acontece muito. É uma das coisas. Mas, no geral, o som ficou maravilhoso. No Mavic 2 Pro lá, mesmo o cabinho sendo na lateral ali, tendo esse perigo de mordendo, nunca vi quebrar. Tipo, eu nunca ouvi falar e nunca quebrei também. Eu também, não. Nunca quebrei, mas dá esse medinho também. É. E, assim, as... Os tiques... Os tiques... Menorzinho, né? É, mas ele ficou... A gente consegue guardar ele embaixo do controle. Sim. Ele é destacado. Mas, na pegada aqui, também não ficou... Não ficou ruim, não. Ficou gostoso. Mas, aí tem um segredo, né? Nunca voei com essa criança. Nunca. Apesar de a gente vender ou ter uma importadora lá... Eu já te tinha roubado. Nunca voei. Eu vou voar com ele pela primeira vez... Tipo, amanhã. Amanhã. Isso aí. Isso aqui é outro ano. Acho que amanhã. Amanhã. Não sei, cara. Porque... Cara... Puta, João. De verdade. É um equipamento tão legal, cara, que ele veio pro mercado. E que todos que chegaram pra mim... Era assim... Chegou, eu preciso comprar. E eu vivo de mercado, né, cara? Sim. Então, eu não tive tempo ainda... De que... Pra parar com um na mão e falar assim... Esse é meu. Essa criança aqui é meu. Eu vou voar agora. Sim. Então, só chega, inclusive, esse daqui, ó. Doutor Marcio de Souza, lá de Campo... De Carlin, da Mato Grosso. Esse equipamento é dele. Não é meu. Então, ele emprestou pra gente, pra gente fazer esse unboxing. Obrigado, cara. Doutor Marcio, abração, cara. Vamos junto. E aí, não voei ainda com a criancinha. Então, eu vou te dar o prazer de abrir pela primeira vez. Que isso! Seja bem-vindo, Mavic... Mavic não, desculpa. Deixa eu estar aí. Agora tirou o nome do Mavic. Era Mavic Mini, agora só Mini 2. Uma questão de marketing aí. Eles preferiram fazer isso. Ah, cara, faz todo sentido, velho. Faz todo sentido. Ah, não. Tinha Mavic Pro, Mavic Plasma, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Enterprise. Enterprise Dual... Aí, viu Mavic Mini, Mavic... Cara, faz sentido. Mini 2, pronto. Já dei Mini 2. Ótimo. Então, obrigado pela honra da gente deslacar aqui a criança. Tá aqui um Invictus que Andrezão me presenteou. Essa faca aí é causada em três guerras. E, doutor, vamos com muito cuidado. Vou colocar aqui no meio pra gente brincar aqui. Vamos fazer aquela leve brincadeira que nós já fizemos no Mavic 2. Doutor, no plásticozinho aqui ainda, tá lacradinho essa aqui. Agora não tem nem jeito. Se chegar um corte lá pro dono, não vai ter nem como falar que não foi porque tá gravado, né? Porque tá gravado. Ixi! Mr. Henry vai jogando pros lados aí. Vou fazer até um Instagram aqui agora. Vai daí, vai. Enquanto eu vou abrindo, o Mário vai fazendo uma divulgação ali do nosso... No nosso... No nosso... Podcast. Um box colando aqui. Estamos aqui tirando, pessoal. Mavic Mini 2. Alarvão. Ao vivo mesmo, tá gravando aqui, ó. Gravando. Pessoal, você tá vendo aí, velho? Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Tem outra câmera aqui em cima. Olha que legal, cara. Então, temos a caixinha, pessoal. Nada demais. Veio aqui a caixinha muito bonitinha, muito bem acabada. A DVL daí faz umas caixas com uma robustez muito boa, cara. Tem umas caixinhas que vêm bem bosta, né? Tem uns produtos que vêm umas caixinhas bem velhas, né? Tem, tem mesmo. E ela mesmo, as caixinhas de papelão dela. Então, pessoal, uma case normal da linha Mavic e também agora da linha Mini. Vem com uma casezinha, tá? Uma bag pra você. Tá? Uma bolsa, uma mochilinha que você tem aqui. Ok? E aqui dentro vai vir a aeronave toda. Esse aqui já é o kit Fly More, né, Mário? Sim. Já é com três baterias, o hub, tudo bonitinho. Vem com um carregador de carro, um veicular? Não, acho que não, João. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Primeira diferença é a case, né? Sim. Essa aqui é uma case similar à do Mavic Air 2. Um material quase impermeável, assim. Bem gostoso, parece uma borracha. Com as divisõezinhas aqui dentro. Idênticas, idênticas. Sim. Inclusive os bolsinhos aqui. É, o Air 2 a gente tem aqui na empresa. E aí é muito igual, né, cara? É, muito igual. É o drone que eu... Cara, é uma case... Das cases que veio, eu acho a pior de todas do Air 2. Você acha? Agora, no Mini 2 aqui, vamos ver como é que tá. Mas eu não gostei, cara. Então... Pro Air 2. Pro Air 2. Não sei pro Mini 2. Eu tirei também. Eu achei desconfortável. Comprei uma case. A parte. A parte. A gente pode até mostrar depois. Mas beleza, vamos lá. A galera que tem isso daqui, ó. Vou dar uma dica. Esposa, minha dona esposa e eu fazemos isso de uso. Isso daqui virou necessaire. Necessaire. Porque ela tem as divisões maravilhosas. Se você for olhar minhas bagagens, é o Necessaire. O que eu tava usando, cara? Carregar a bateria de Racing. Massa também, cara. Massa. Cara, funciona pra caramba. Eu tava carregando a bateria. E o Necessaire da DJI, né, cara? É, o DJI. Eu tava carregando o Drone Racing. Quer dizer, as baterias do Drone Racing aqui dentro. Porque é bonitinho e tal. E também comporta porrada e tudo mais. Pô de bola. Vamos abrir, então. Vamos ver. Tá dando pra ver aí, Vini? E dentro nós temos os acessórios. Ó, a gente já viu a primeira caixinha aqui. Antes da gente deixar o Drone por último. Obviamente, tivemos a primeira caixinha que o doutor deixou que a gente fiz. Temos aqui os manuais, tá? Pra quem quer aprender aí. Eu não vou abrir aqui, porque o rapaz vai receber lá com mais integridade os produtos dele. E aqui nós temos alguns acessórios. E nós vamos ver agora, Mr. Marion. Então, o primeiro deles aqui na lateral, hub. Um hub. Nós temos um hubzinho. Esse hub aqui, ele é pra gente colocar as baterias, carregar tudo de uma vez. Ela não carrega em paralelo, né? Ela carrega sequencial. Sequencial. Então, uma bateria de cada vez. Começando pra que tenha mais carga. A segunda que tiver mais carga. E a terceira depois, consecutivamente. Os cabos. Que a gente pode mostrar aqui pra vocês. E são os cabinhos que a gente conecta no controle pra gente ter as diferentes entradas, as diferentes portas pros nossos dispositivos. Seja iOS, seja Android. Que são os dois sistemas que a gente tem utilizado aí, né? Temos aqui também, Mário, um cabo Type-C. Type-C pra atualização de aeronave, né? Tínhamos um cabo, né? Agora deixei cair e já era. Então, você deve ter tanto pra atualização quanto pra carga, né? Isso. Do controle. Do controle. Do controle. E veio aqui uma fonte. Cara, eu não sei por que eles mandaram a fonte branca, velho. Porque tudo na DJI tem essa cor mais acinzentada. Acinzentada é a fonte branca. Do mínimo também é branca. Então, mas é... Estreio, né? Ah, te causa um desconforto? Pra mim, sim. Com certeza. Eu sou o cara. Eu como consumidor. Eu como consumidor me causo um desconforto. Então, eu acho, Mário, né? Eu acho muito no meu. Cor branca, porque material branco é mais barato do que produzir. Achei feinho, assim. E também não ajuda nada essa... Já veio com um formato... Entrada internacional. É. É que na verdade o Brasil que é o cagado na história, né? A Dilma conseguiu fazer com que as tomadas brasileiras fossem a única... Ô, Tia Dilma, você também não ajuda a te ajudar, né, cara? Dilma... Será que a gente tem... Obrigado. Não veio aqui do outro ladinho, né? Geralmente tem alguns drones que vêm com a caixinha. Tem. Uma abertura pra outro lado, que nós não temos. Vamos ficar aqui do ladinho. Vamos agora para ele. O grande, o majestoso. Vamos abrir aqui a criancinha. Dilma, desculpa. É Dilma é o nome do cara? Márcio, Márcio. Márcio de Souza, é. Márcio de Souza. Ô, Márcio. Doutor Márcio. Ô, Márcio. O barulho do capitalismo não vai lhe pertencer dessa vez. Dessa vez não. Nós deixamos o manual pra ele, o hub. Mas muito obrigado, mas muito obrigado. Deixei o papel. Eu sou o cara legal, deixei o papel. Então tá aqui. Olha que legal. Nosso rádio controle. Aí não era o modelismo conhecido como rádio. E muito bacana, hein, Márcio? Legal. Idêntico, idêntico. Idêntico, Aldo. Bom, é. Deixa eu analisar aqui. Vamos puxar ali, né? Então nós temos aqui... Como é que você falou o nomezinho? Um suporte escamotável. Escamotável, é. Quando o cara fala bonita, é outra coisa, né? Escamotável. Escamotável. Tá louco. Aqui dentro, então, vem um cabinho padrão, tá? Ele já vem conectado aqui ao rádio controle. E aqui nós temos a saída que nós conectamos ao celular. E o que o Mário contou aquela hora que se a gente coloca aqui o dispositivo e não tira esse cabinho, infelizmente, torna-se... Não tem como a gente conseguir fazer a curvinha aqui e ajeitar bem bonitinho. Então é um problema. Mas é um controle muito bonito, de verdade. Tem uma pegada muito bacana. Olha, já tô louco. Aqui embaixo, na parte inferior do rádio, nós temos aqui os sticks, o qual nós tiramos com bastante facilidade, não é difícil. E nós podemos aqui parafusar, rosquear, né? Na parte de cima. Então, mais uma vez, vou tirar o outro stick aqui para vocês verem. Ele fica guardadinho aqui. Ele vem sticks reserva. Então, em todos os drones da DJI, tem vindo sticks reservas. Para caso, a gente perca esse aqui. A parte inferior também é o Type-C para a gente fazer a carga. E tranquilo, cara. Um botão função, que veio substituindo alguns botões. É um botão novo, já dessa geração desse rádio do Air. Isso. Aqui a gente também perdeu um botão que era padrão em todos os rádios, praticamente. O qual nós temos a filmagem e a fotografia. No mesmo botão. No mesmo botão, né? A gente faz a alterna por um botão novo, uma função nova aqui na lateral. O qual você, se quer filmar, clica e você pode fazer o que você precisa. E se você quer bater fotos, você faz isso. Então, nessa parte central também, nós temos aqui o modo cine, que seria tipo o modo tripé. É o modo tripé, é o tripod, como dizem alguns drones aí. O modo normal, o qual o drone vai voar de forma normal, claro, de fábrica. E aqui o modo esporte, onde ele consegue uma envergadura maior, tem uma inclinação um pouco maior. E também o alcance aerodinâmico um pouco maior para maiores velocidades, né? Com mais velocidade. Esse drone, João, não sei se você viu as especificações, o Mavic Mini, ele veio com o modo cine. No modo normal, ele voa a 10 metros por segundo, então está com 36 km por hora. E no modo esporte, ele vai a 16 metros por segundo. Caramba! Então, é mais do que o Mavic Pro. Sim. Mais do que o Mavic Pro. O Mavic Pro 2, que era só 14 metros por segundo, 15 metros por segundo. Então, ele já chega aí na casa de 56, 57 km por hora. Para um drone desse tamanho... Pô, por isso que é um aeronave que aguenta grandes rajadas de vento. De vento. Ele suporta ventos de até 36 km por hora. Cara, uma pena não vir com o SDK liberado para mapeamento. Porque a gente, hoje em dia, na grande parte dos softwares que você vai fazer ali o planejamento do mapeamento, o próprio software já limita a 10 metros por segundo no máximo. Isso aí depende. Claro, pode ter software que tem uma variação, óbvio. E você pode trabalhar com velocidades inferiores. Mas a média, tá? A média, tá, pessoal? A gente vai variar aí na casa de 10 metros por segundo. Então, o Mário está informando que era na nave que alcança 16. E ela poderia tranquilamente, com essa câmera, com essa velocidade, fazer um mapinha para a gente. Sim, e ela tem um long ranger de 10 km. Pô, você está maluco. Melhor para mapear do que o próprio Mavic 2. Sim, 10 km, cara. 10 km. Mavic 2, 8. É. Exatamente. Então, ela tem um buto muito melhor. É uma pena, cara. Só não liberou a DJI, porque a DJI diz que aeronaves que não tem sensor de colisão, eles não vão lançar no mercado a opção de fazer mapeamento. Hum... Conversinha fiada. Para mim, é conversa mole. Porque a gente não vai mapear voando a 2 metros de altura. Sim. Todo mundo mapeia de até 120 metros de altura, que é permitido por lei. Só se tivesse alguma coisa no mercado deles próprio lá, interno. Alguma legislação que não pudesse vender dentro do país. É. Alguma coisa de outros países que vai impedir eles de ganhar muita grana. Mas eu acho que é conversa, sim. Conversa mole. Acho que é avaliação de produto. Sim. Então, tipo assim, você vai ter um aeronave igual... Pega o Mavic Air 2. Mavic Air 2, olha que louco. Você pega o Mavic Air 2 e hoje está no caso do quê aqui no Brasil? 10 mil? 15 mil. 15 mil? Mavic Air 2? Tá maluco. Ah, no Mavic Air? Perdão, desculpa. 10 mil. 10 mil. O Air 2. O Air 2. E o Pro 2? É, o Mavic 2 Pro. O 2 Pro. O 2 Pro na casa é de 15, 17 mil. Mais ou menos. Então, você pega uma aeronave. Como é que pode uma aeronave de 10 mil reais fazer fotos aí de 48 megapixels, hyperlapse de 8K, entregar 4K a 60 frames e ir a 10 quilômetros de distância quando... Olha que louco. E ela custa 10 mil. Não. É uma empresa extremamente imprevisível. Imprevisível. Quando você acha que ela vai lançar um negócio que é a continuação do mercado e ela sai totalmente daquela ali e lança outro trem. E, cara, talvez eles descobriram o segredo de como manter o mercado a tecido. É. Talvez eles descobriram o segredo de como ficar bilionário no setor de drones. Os caras não são bestas, né? Eles são a maior empresa do mundo do segmento de drone. Consumo. Não foi fazendo o que a gente quer que eles conseguiram isso. Steve Jobs já falava isso, né? O consumidor não sabe o que ele quer. Eu sei o que eles querem. Verdade. Ele falava isso. É verdade. Então, a DJI viu o que o consumidor quer. A gente não sabe o que a gente quer, na verdade. É. Na verdade, deve ter muito estudo envolvido. Ah, sim. Mas eles... É, cara, não tem jeito. É tendência. Uma coisa, João. Eu já falei na última entrevista que eu dei pra você. Que a Apple perdeu, né? A Apple perdeu. É o que a Apple tinha e hoje a Apple meio que vai na tendência do mercado. Sim, porque uma das características dele de mercado, de produto, era que o smartphone feito pela Apple não precisaria de duas mãos pra ser mexida. Ele tinha que ser operado só com uma mão. Essa era a característica íntua dos produtos dele. Agora, não é mais. Eles cresceram. Os smartphones, as telas são grandes e você não consegue operar com uma mão só. Você não tem a facilidade. E tá muito semelhante aos concorrentes também, né? Tá muito semelhante, assim, em... Não só em tecnologia, mas o que oferece. O que oferece é... A Apple saiu daquela supremacia que ela tinha, né? Agora começou a ser mais uma no mercado também. E aí chegou outras marcas recentes que começaram a ocupar o espaço delas aí brigando, né? Cara, e foi o que eu vi lá que a Hotel fez naquele lançamento das afixas agora. Foi bem isso, cara. Sai da casinha. Não tem outras... Cara, se tiver eu não vi. Tá, mas não tem outras afixas como aquele lá da forma que eles lançaram agora. Sai da casinha. Tão lançando um negócio diferente. Tão tentando se diferenciar. Mas voltando aqui pra DJ, então... Mini 2. Cara, muito show de bola. Vamos agora pra... Temos uma outra... Antes do drone aqui, pessoal. Temos uma outra bolsa aqui. Que vem com... Um punhado de coisa. Vamos ver o que tem dentro. Uma porrada de coisa, por favor. Vamos lá. Mário. Purples. Que legal, cara. Olha que legal. Um pacotinho diferente, é? Um pacotinho diferente. Ficou parecendo de sachê de ketchup. Onde cada um vem um par de hélice. E com a alteração da cor aqui na pontinha da hélice. Sim. E agora é laranjada. E veio... Como é que tá a marcação de motor aí? Marcação de motor. Ah, ele já veio com o motor. Ah, ele já veio com umas parafusadas aqui. Já veio, ah. Vamos então, só... Vou tirar a... E aqui ele informa, ó. Deixa eu mostrar. Ele informa o posicionamento correto, ó. O posicionamento B e aqui o A. Em amarelo o A. E em azul o B. Que legal. Pra não ter erro de colocar as hélices. Aqui. Stick reserva. Olha o chiquezinho. Reserva. Todo mundo vendo. Legal. É. E aqui uma chavezinha. Deixa eu colocar pra você. Uma chavezinha. Que é pra parafusar as hélices. Sim. Ao contrário de outros modelos de drone da DJI. Que as hélices são encaixadas, né? Essa daqui são parafusadas. Então vem aqui até parafuso reserva já pra fazer essa função. E agora? Faça as honras, Mário. Ah, DJI. Eu te amo, cara. Que legal, velho. Eu já falei em outras entrevistas. Eu venho dizendo anteriormente. E vou repetir. O engenheiro da DJI. Todos os engenheiros. Se eu encontrar as que ele é chinesinho na rua, dá um beijo. Porque não existe. Eu já usei muitos drones. Um drone tão ágil pra operar do que os da DJI. Da DJI você abrir o montão e tá pronto. Ou você ter que calibrar, fazer, montar, não sei o que. Aquele rolo todo. Esse aqui vem pronto. E agora, João, ele vem com uma abraçadeira aqui rígida. Não é de... Mas você sabe por que isso, cara? Porque a galera que tem drones portáteis, Mavic 2, Mavic Air 2, Mavic Pro, Mavic lá. Os Mavic da vida. Estavam imprimindo isso aqui em 3D. A galera já fazia essa peça aqui. Era a impressa em 3D. Alguém não sabe. Eu já tive impressora 3D. Já aprendi a mexer com impressora 3D. Inclusive dentro do curso de drones agora vai ter um módulo de impressora 3D. Fica em secreto aí. Conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, tá? Off. Game off. Aí, a gente fazia isso aqui em impressão 3D pra quê? Pra guardar as hélices. Pra que a gente pudesse descansar as hélices ali e elas não ficarem soltas na hora de... Que maneiro, João. Que maneiro. Maneiro demais. Demais a conta. Acabamos falando aqui dentro do hub e tem duas baterias reservas. Já vieram dentro do hub. Já vieram dentro dele? Ela não veio separada. E a outra está dentro da aeronave, provavelmente. Então, vou mostrar aqui na câmera principal a aeronave. Olha que legal a característica dela. Essa abraçadeira pra proteger os braços na hora de transportar. Ela vem com uma travinha super maneirinha aqui, ó. Muito legal. E você tira... Nossa, muito bem feito. Essa cintinha aqui, muito legal. Sinto falta disso no Mini 1. Confesso, ontem, pro sinal, tava boa. Cara, o Mavic 2 devia ter isso aqui. Deveria. O Mavic 2. É muito louco. A gente já tá falando de uma aeronave de um valor muito inferior e que tem algo que o Mavic 2 poderia ter. Eu uso uma de velcro que vem nas nossas cases, né? A gente compra a case que vem. Caraca, muito legal isso aqui, cara. Muito maneiro. Muito maneiro. Poxa, show de bola, DJI. Parabéns, hein? Parabéns. Gostei disso aqui, cara. Ó, o hubzinho, como o Mário citou, tá aqui, tá? Este é o hub. Então, DJI, o Two-Way Charging Hub. Meu Deus. E aí você pode... É muito louco que a hora que você coloca as baterias aqui, ó. A hora que você acrescenta as baterias, ele se torna um hub. Ou seja, você pode usar a energia das três baterias, ou de uma ou de duas, pra você utilizar essa porta aqui que tá aqui. Como um hub mesmo, um power bank. Um power bank. Então, se você aciona as baterias aqui, tem como você ligar e utilizar aqui como power bank. É super simples de mexer. Então, não tem segredo aqui. Você coloca a bateria aqui dentro. E aí ele vai fazer a carga de uma por vez, tá? Então, esse aqui é o hubzinho. Muito importante pra quem trabalha no mercado, porque no início eu sofri muito com isso, cara. Sofremos. Sofremos, né? Inclusive, quando eu fiz o trabalho da Mitsubishi, lá no Paraná, que eu fiquei dez dias com os meninos, eu viajei pra lá e eu levei só carregadores. Na época eu não tinha hub ainda. Eu levei vários carregadores, mas cheguei lá, pô. E aí, por regra da empresa de aviação, tinha que ir com as baterias descarregadas. Quando eu cheguei, o sofrimento, lascado. Aí a gente vai pontando na carga e acordava e colocava na carga. Acordava, tirava, colocava na carga. E o hub veio pra resolver isso. Então, você coloca tudo. Aqui, no caso, só tem três. Mas só de Phantom 4 ali, eu devo ter o quê? Seis? Cinco ou seis? Cinco ou seis. Cinco ou seis hubs. Daria vezes três baterias. É a quantidade de baterias que você já deve ter visto lá, que tem bastante bateria. Baterias pra gente colocar, carregar. Então, você vai dormir, esquece, toma teu banho, vai comer, vai descansar, carrega as suas baterias. E no outro dia você tem todas as baterias pra trabalhar. Então, isso aqui é muito importante. Pra quem não entende, porque assim, por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, o cara não sabe pra que é um hub. Ele sabe a importância de quando você não tem isso aqui. Se você não tem isso aqui, meu amigo, você vai ter que fazer... É como se você tivesse... Vou botar aqui na sua cabeça. Dez celulares e você só tem um carregador. Então, você teria que carregar o seu celular. Quanto tempo demora pra carregar o seu celular? Uma hora? Duas horas? Se você tiver um fast charger, uma hora e meia. Se você não tiver, três horas, quatro horas. Então, você teria que ficar carregando. Aí, você teria que acordar, tirar, colocar outro. Pra no outro dia você conseguir usar os celulares. Então, aqui é a mesma coisa no drone. Deixa eu falar dos meus treinamentos. Que é do meio pro fim, assim, uma parte que eu falo... Agora, eu pulo do gato do treinamento. Eu vou passar pra vocês tudo que a gente precisa pra trabalhar com drone. Pra qualquer segmento, né? O mínimo que você tem que ter. E eu demorei muito tempo pra aprender, porque eu aprendi na prática. Não tinha ninguém te ensinando isso. Não, não tinha. Era só no murro na boca. Até ia pro campo, faltava um negócio. Pô, tá aqui lá, mano. Quando você tinha que ir na sede pegar a bateria que você deixou carregando e voltar pra lá? Não, não. João, tem coisa aqui só passando. Então, eu transfiro pros meus alunos esses anos de experiência, porque eles não sofram o que eu sofri no campo, o que você sofreu, o que o Paulinho sofreu, o que a galera sofreu. Sim. É o... Bom, enfim. Toda vez eu falo assim, um profissional, assim, a gente não paga só pelo treinamento. A gente paga pelo combo, né? Do que quando você compra um produto, o combo de experiência que ele tem, que ele tá te transferindo de graça. Sim. Teoricamente. Ele pega tudo o sofrimento, tudo que ele teve. É, ué. Ele tá cortando o caminho seu. É, um atalho. Um atalho, total. Cara, curso, galera, curso. Não tenham medo, não tenham preguiça de investir em curso. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é o que vai te levar pra outro nível. E é algo que ninguém... Aquela velha frase, é batida, né? Ninguém tira de você. É algo que você morre e leva consigo. Tipo, é o que te difere do outro. Vamos separar os meninos dos profissionais. Então, fora do anelizinho, cara. Agora vem a hélice presa aqui. Agora que eu tô assim. Como é que faz pra gente não quebrar o bichinho aqui? Aí, ó. Tem um adesivinho. Tem um adesivinho aqui. Muito legal. Deixa eu tirar aqui, ó. Já vi que tem um adesivinho aqui. Eu vou tirar com muita parcimônia, até porque as hélices, pessoal, vêm balanceadas de fábrica. Tomem muito cuidado com as hélices de vocês, ok? Se você desbalancear a hélice, você vai causar uma série de problemas, desde a falta de qualidade e até problemas de longo prazo aí na sua aeronave. Bom, de cara a gente já percebe aí pra quem conhece a linha, desde a linha Mini até a linha Mavic 2 Pro, a linha Mavic Pro e tudo mais. Nós tivemos uma mudança de coloração aqui, ó. O Mário fazendo stories aqui durante a gravação. Nós tivemos uma nova, uma repaginada aqui. Ganhou um banho de loja, um banho de loja. Trocou de roupinha. Então tá aqui. Vocês podem perceber que a gente teve essa mudança, tá? Tamanho muito semelhante, ok? Muito semelhante ao tamanho anterior. E é muito legal da gente comentar o quanto a fiscalização brasileira de drones está despreparada. Eles não sabem quem cobra, né? Na verdade eles não sabem quem que é o responsável por fiscalizar. E quando uma pessoa sabe que ela pode fiscalizar, ela não sabe o que ela cobrar. E elas criam legislações próprias. Então eu vou dar um exemplo clássico. O João esteve comigo uma vez num voo e agora eu tava indo de férias com a família e aconteceu de novo. Ok. Eu embarquei em Campo Grande, Campinas com equipamento. Fomos fazendo treinamento numa fabricante de drones que tem nacional. Sim. Na volta, embarquei em Campinas, Cuiabá, ia fazer uma escala Cuiabá pra ir pra Alta Floresta. Ah, é. Alta Floresta. Verdade. Em Cuiabá eles não queriam deixar eu embarcar com os drones. Aí eu respirei um pouquinho e falei, por que que eu não posso embarcar com drone? Não, porque a legislação diz que não pode ter drone dentro de avião mais. Falei, hã? Isso que a gente estava falando pra mim era um funcionário da companhia aérea. Caramba. Falei, lá no guichê, lá no check-in? Depois, no raio-x. Ih, aí é problema. No raio-x. Aí eu falei, putz, eu não posso embarcar? Mas eu tô fazendo escala. Eu embarquei em Campinas? Como que eu não posso embarcar, né? Ah, não pode porque eu não sei o que, não sei o que lá. Falei, onde tá escrito isso? Na legislação. Falei, qual que é a legislação? Gaguejou, não sabia. Por isso que a gente tem que estar preparado. Conheça, faça um treinamento pra você estar instruído. Eu falei, olha, a legislação brasileira vigente é essa. E ela diz o seguinte, que eu posso embarcar com a aeronave e que meu limite de amperagem é 20 mil miliamperes. Ok. E eu estou dentro dessa amperagem. E eu posso embarcar. Só que a legislação que diz 20 mil miliamperes ainda não tá vigente. Ela vai entrar dia primeiro. Então não estava vigente. Eu podia embarcar com quantos eu quisesse de amperagem. E nesse dia eu estava com muito mais que 20 mil miliamperes. porque eu estava indo dar um treinamento e eu estava com umas 12 baterias. Ok. Ah, é verdade. Não deixaram eu embarcar e tudo mais. Eu falei, tudo bem. Então eu não embarco, vai ficar segurando o voo e a gente vai ter que chamar a polícia e alguém que entenda disso aqui pra resolver. A legislação, né? É. Aí chamaram um outro rapaz da companhia que quis dar uma intimidada. Eu já dei uma carteirada ali. Falei, cara, você não sabe o que você está falando. Está errado. E é um senhor. Você vê com que a legislação e eles são ineficientes. Um senhor com a equipe que estava indo pescar na Amazônia. Falou, o que está acontecendo, meu filho? Eu expliquei pra ele que a legislação não estava vigente e tal. Falou, então, se tiver 20 mil miliamperes por cada um aqui, pode embarcar? Perguntou pro cara. O cara falou, pode. O que ele fez? Ele abriu minha case de baterias, deu uma bateria pra cada pescador. Eles passaram o raio-x com as baterias na mão. Eu passei meus equipamentos no raio-x, coloquei na case e entrei no avião de novo. Mudou o quê? Mudou nada. Não mudou nada. Eu embarquei de novo com a minha case de baterias, coloquei no bagageiro e fui embora. E agora, indo de férias pro Nordeste, aeroporto de Campo Grande, que se diz aeroporto internacional, tem que se preparar mais. Tá, pessoal? Vocês estão pessimamente informados sobre drones. Com embarcar, você não pode voar com drone. Por quê? Ah, porque a legislação da empresa não permite. Daí eu fui no vermelho. Falei, legislação de quem? Da companhia aérea. Falei, não. Existe uma legislação federal que sobrepõe qualquer regra empresarial. É a regra da ANAC pra aviação brasileira. Você não pode dizer que a sua legislação, da sua empresa, é superior à da ANAC. E a legislação da ANAC diz que eu posso viajar com 20 mil amperes. E eu estava com 20 mil amperes. Pouco que menos, na verdade. Demorou, João, mais de uma hora pra liberar meu voo. E o avião parado lá, taxiado, esperando eu embarcar. Eles ligaram pra São Paulo. Ligaram pra quem? Até que uma hora a mulher falou, ah, você pode embarcar. Vamos lá que você tem que ir correndo agora que você tá atrasado. Falei, tá atrasado? Pai sua, não é minha? Eu estava aqui no horário. Tu que não tem conhecimento da legislação. E fez esse problema todo. Então, você que tá assistindo o nosso vídeo agora. Apesar de não precisar fazer a documentação da aeronave. Eu recomendo sempre que faça. Porque você pode pegar um policial. Que ele não sabe que 249 gramas. Só precisa ter o celular na tela. E ele cobrar de você. Aí vai ficar a sua palavra contra a dele. E ele é policial. E ele vai ter fé pública. É, fé pública. Então, vá preparadinho. Já mostra a tua documentação. Explica pra ele o que cada documentação quer dizer. Que você vai passar tranquilo. Mas não adianta o cara cadastrar e levar a documentação. Nem ele saber o que ele fez. Isso. Então, faça um curso. Estude um pouquinho. Você entendeu o que é cada coisa. E por que um órgão só quer saber disso. E por que um órgão só quer saber desse. Entende? Porque existem diferenças. Sim. Existem diferenças. E são muito óbvias. Óbvias. Mas às vezes a galera acha que o drone é um kit só, né? Um kit só, é. Um ray to fly aqui. O kit todo é o drone. Não. O drone, gente. Aeronave é aeronave. Emissão de rádio frequência. Emissão de rádio frequência. São coisas diferentes. Ok? Mas, pô. Que legal que a gente tocou nessa temática. É. Mas não é necessário. Para essa aeronave, realmente. Agora, se o cara vai voar na caba, vamos supor. O cara comprou. Vai ficar dentro da cidade dele. Não vai pegar avião nem nada. Pô, vai indo no parquezinho. Tira uma foto. Bá, bá, bá. Ou às vezes vai voar só na fazenda. Tem gente que compra na fazenda. Até pode. Mas sempre deixando aquela coisa, pessoal. Muita responsabilidade, tá? A gente tem muitos helicópteros nas capitais e nas cidades. Então, assim, eles sobrevoam uma região muito baixa. Por motivos óbvios. Por missões que eles necessitam alcançar altitudes bem baixas. Então, se tome bastante cuidado. Apesar de ser uma aeronave muito leve, mas... Meu amigo, Charles Brown. É. É aquele negócio, né? Você vai pagar para ver? Eu não. Então. Eu também não. Eu sempre tenho muita responsabilidade. Sempre perto, tá? Não façam voos bem velozes. Ou seja, tipo... Não façam long range. Isso aqui, apesar de ele aguentar. Não vá longe. Porque, obviamente, se você vai longe... Essa aeronave já não faz muito barulho. É bem silenciosa. Aí você leva ela lá na caixa prego. Longe pra caramba. Aí vem um helicóptero lá longe também. Porque essa aeronave está longe. O helicóptero está longe. O helicóptero está perto da sua aeronave. Por mais que você ouça longe um helicóptero... Longe e aonde? É quanto, né? Será que é lá onde ela está? Porque você está a 2km de distância. Será que é nesses 2km? Qual raio que ele está? E a velocidade do helicóptero é muito maior que do drone, né? Então, o tempo de reação nosso é muito menor. Então, assim... Se atentem com essas coisas, entendeu? Voos de forma responsável. Porque um piloto... Basta um piloto no Brasil... Pra fazer uma grande cagada... Derrubar um helicóptero de alguém importante... Ou um avião com 300 pessoas... Não sei quantas pessoas... Quantas pessoas cabem num Boeing... Mais de 200. É mais de 200? 200 pessoas... Imagina, matar centenas de pessoas no acidente aéreo... Muda a regra para todo mundo. Para mim, para o Mário... Para todo mundo. Pode agravar muito... Pode piorar muito o mercado... Dificultar o mercado. Então, não seja esse cara. Não seja esse cara. Me ajuda e ajuda o Mário com certeza. Entendeu? Show de bola, cara. Vai, galera. Forando do drone. Está com tempo de voo top. 31 minutos. Aguenta vento. Pra caramba. 36 km por hora. Camerazinha. Eu quero ver a nenenzinha aqui. Ela vem com a marcaçãozinha na frente. Ali é diferente. Olha lá. Pois é. Cadê? Aqui. Olha lá. Vamos tentar mostrar aqui. Não sei se vai dar para ver. Tira o protetorzinho, João. Vamos tirar aí. Vou tirar o protetorzinho. Vamos ver se a gente consegue mostrar ali para a galera. Espera aí. Tirar aqui devagarzinho. Bebezinho. Calma aí. Temos aqui um... Olha. Desenho. Vou mostrar aqui. Está dando para ver? Aqui? Eu acho. Está dando para ver o 4K? Ah, está escuro. Beleza. Bom, não deu para ver, mas é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos uma marcaçãozinha escrita aqui na frente. 4K. Então, ela já veio com a atualização. Cara, agora, Mário, de verdade. Você acha que a fabricante lançou o Mini... Por que o cara lançou? Muito rápido. Muito rápido. Do Mini 1 para o Mini 2. Menos de um ano. Foi muito rápido, cara. Foi uma atualização muito rápida. Agora, foi uma questão de mercado. Eu tenho uma sensação de que eles deram um tiro no PEC, aquele negócio do PMD, e tentaram corrigir agora o mercado do Mini com o Mini 2. Vamos dar um upgradezinho. Pega aquela camerazinha que estava guardada para o lançamento do ano que vem. Já soca aqui. E a gente faz um... Literalmente uma versão 2, assim. Lança logo esse trem. Mata o primeiro. Muda até o nome. E vamos adiante, porque a gente fez merda nessa questão. A questão da hélice, do protetor de hélice. Ou você acha que não, cara? Foi porque eles são velocistas mesmo e já estavam preparando o lançamento. E é isso mesmo? O mercado é isso mesmo? É giro? É tecnologia? E não tem nada a ver com o PMD? Pensando em mercado chinês, né? Os caras chinês são acelerados, né? Tem que lembrar que eles lançaram dois drones no meio de uma pandemia, né? Sim. E vendeu, cara. Quando o mundo não tinha dinheiro, eles mostraram que todo mundo tinha dinheiro guardado. Sim. Para coisas... Ainda mais o cara parado em casa, pô. É. Aí que o cara compra um drone mesmo, assim, tipo... Então, puta, vendeu pra caramba. Eu não tenho de cabeça quantos drones eu vendi ano passado, mas garanto, eu só vendi Mavic Mini e só vendi Mavic Air. Vendi poucas unidades de Mavic Pro 2, Mavic Pro 2.1. Phantom 4, então, quase ninguém? Nenhum. Não vendi nada. De falar pra não vender, eu vendi bateria de Phantom 4. Está escassa no mercado, eu tinha algumas unidades. Inclusive, eu comprei com você, filho. É, mas... 4. Foi, irmão. 4, né? 4. Foi, pô. E não vendi mais nada de Phantom 4. Agora, Mavic Pro, que eu achei que ia estourar, não estourou. Porque lançaram o Mavic Air com a câmera legal, a galera queria fazer imagem. Sim. E logo lançaram o Mavic Mini, que era muito bom e o preço acessível. Mano, o Mavic Air faz 4x no zoom digital sem perder qualidade, mano. No vídeo. No vídeo. Isso aí é louco. Você já viu isso? É incrível, é incrível. Uma baita da câmera. Vamos comparar com... Pra gente finalizar o nosso... Vamos pegar o menino. Vamos jogar tudo pra ladinho aqui, ó. Vamos. Vamos colocar em qualquer coisa se separar, mas ensinar a jogar muito pra lá. E tudo certo. Vou botar o irmão dele pra vocês verem que é muito semelhante. Gente, isso aqui também dá uma faca. Ó, esse canivete aqui é maior. Sério. Não tô zoando. Maior. E maior. Não tô zoando. É, 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 é. É incrível. João, vamos comparar algumas coisas. Ó, o controle, vamos deixar aqui. Então tá. Controlinho tá aqui. Então, primeira coisa, o controle do... Ha, ha. Fica a ser comédia. O controle do... Aí. Do Mini 1 e do Mini 2. Muito diferente. Muita diferença. Então, a gente tá com controles totalmente diferentes. Aqui. O hub mudou de coloração, né? Então, o hub acompanhava a cor do controle. O hub preto. Isso. Agora veio. E agora o hub é cinza. E o formato da bateria mudou também. Tá aqui. A bateria aqui do Mini 1, ela é mais redondada. E do Mini 2, ela é mais quadrada. Vou ver aqui. Então, se a gente observar aqui, ó. Kine, tá focando aí? Tá de boa? Maravilha. Então, aqui a diferença, ó. Mini 1, Mini 2, coloração e o formato. E, cara, tem como adaptar essa... Vamos tirar essa dúvida? Não. Tem como colocar essa bateria aqui, né? A do 1 dá no 2. Então. Mas do 2 não cabe no 1. Pois é, me falaram isso aí, que você consegue voar. Isso tem problemas. Tem problemas. No 1, ó. Ela encaixa no 2. E voa. Ela é feita pra isso. E de custo? Tem uma diferença? Tipo, se o cara comprou o Mavic... Desculpa, o Mini 2, a bateria do Mini 1 tá mais barata? Ah, o Mini 1 é mais barata. Então, compensa. Compensa. Compensa comprar do 1. Vai perder 1 minuto. Vale a pena o cara ter essa aeronave e comprar a bateria do 1. Vale, vale a pena. Qual que é a diferença? Você sabe a diferença de preço? De preço. Vai estar em torno de... A diferença. Não, a diferença, tipo assim... Não, pode ser em dólar. Em dólar, 10 dólares, mais ou menos, de preço. Pro Brasil. Caraca, vai comprar 10 baterias e ganha o... Sei lá quantas. É. 45 reais. Quase 60 reais. Cara, que legal. Então, tá aí, pessoal. Mini 2 aceita a bateria. Por isso que eu falo, cara. Essa questão de aceitar a bateria do cara. E pra mim, que é... Não, era o mesmo drone. Pra mim, era o mesmo drone, sabe? Eles iam lançar ele, colocaram um adesivo mini 1 aqui e trocaram só a câmera. Só isso. O drone é o mesmo. Era a mesma linha de produção. Trocaram a câmera. É. Agora, o que mudou... Provavelmente mudou o motorzinho também. Alguma coisa. É, a potência. Ele tá aguentando mais dentro. Mas se a gente observar a estrutura, ó. Vamos pegar aqui o 1. Então, aqui, ó. Um Mavic Mini. Vamos colocar os dois aqui. Colocar os dois. Então, ó. A carinha dele aqui. Ó. A mesma. O que mudou? Vamos começar aqui atrás, ó. Aqui o 1 era o micro USB. E agora ele é Type-C. Então, mudou isso. Deixa eu entender aqui com o Vini. Vini, mostra pra nós aí. Ah, tá. Beleza. Então, ó. Micro USB aqui atrás. E aqui Type-C. Mudou a entrada. Então, padronizou com a entrada do Mavic Air 2. Sim. Por quê? Porque o controle é Type-C. Sim. Então, o cabo Type-C. Não, isso é melhor também, né? Melhor. Para transferência de dados. Para você fazer uma carga mais eficaz. Você tem mais... Agora, tirando isso, João. Nada mais. Se você olhar a aeronave assim, ó. Não dá nem para saber qual que é. Entendi. Não tem nada. De lado. De lado. De ladinho. De ladinho. 249. Vou observar. A mesma aeronave. A mesma saída de ar. Igualzinha. E na frente, eles colocaram um risquinho aqui, ó. Do 2. Uma bobeirinha. Uma bobeirinha. Para dar uma diferenciada. Cara, é. Tirando isso, a mesma aeronave. Mesma. A mesma, a mesma aeronave. Dá sentido. Então, não mudou nada. Não mudou nada. Aqui também é a mesma coisa? Igual. Do 1. Cara, a mesma coisinha. Ou sim. O mesmo drone. Eu vi que a Luizinha aqui, ó. Tem um botão. Está com um botãozinho? Não. Essa aqui virou um botão. Virou um botão. Para uma bobeiração. Agora o quê? Vamos descobrir em breve. Ele liga embaixo também, João? Embaixo. Só que ele... É. Liga aqui. Isso aqui está sem a bateria. Sem bateria. Liga aqui mesmo. Então, o corpinho aqui, igualzinho, pessoal. Mesma coisa. Pouso, tudo igualzinho. Está aí as aeronaves. O que mais que temos ali? Carregador, a mesma coisa. Os caminhos, a mesma coisa. Basicamente, a grande coisa que nós precisaríamos mostrar é isso. É isso. Agora, o controlinho aqui é broxante, cara. Ah, esse é. Esse daí. Esse controlinho é broxante, cara. Desculpa. João, você sabe que eu adoro o Mavic Pro 2. Adoro. Baita do drone. Mas o controle dele, para mim, é inadmissível. Inadmissível. É que é o mesmo controle que esse e a diferença é que ele tem uma telinha. É, ele tem uma telinha. Nossa, cara. Ele vai ter o USB aqui embaixo. É. Embaixo não tem. Vou para te mostrar aqui. Não tem. Aqui embaixo nós não temos o USB. Que me permite carregar ele. Que permite que você tire os dados, as informações de dados por aqui e você faça a carga pela lateral aqui, enquanto você pôs o seu equipamento. Então, esse aqui veio bem básico mesmo. Não tem nada. Não tem nada. Só o controle para voar mesmo. E você sente diferença aqui no... É. Você vê que é bem inferior do material. É. O material do 2 é muito superior. Mas, cara. Isso é um aeronave muito boa para quem quer começar. Se eu fosse falar o melhor custo-benefício do mercado hoje, sem dúvidas, para você começar é o Mini 2. Mini 2. Tem gente aí que eu já vi até falando que é melhor que o Mavic 2. Já vi. Já vi gente falando. Não estou concordando. Eu não estou concordando. Respeito as opiniões. Estou dizendo assim. Tem cara aí falando que é melhor que o Mavic 2. Acredite se quiser. Cara, não vai nessa não. Porque essa aeronave é com 3 vezes o valor. Então, realmente... A parte tecnológica é muito menor. Não o sensor de colisão, tá, pessoal? Quando eu falo sensor... Sensor câmera. Sensor da câmera, tá? Então, compre sem medo. Você vai ter... Principalmente quem quer... Muita gente pergunta assim. Qual drone eu compro para me iniciar no melhor custo-benefício para eu aprender e que já sirva para eu fazer alguma coisa? Cara, nesse caso, Mini 2. Mini 2. Tá? Porque você vai ter um range de alcance bom, né, Mário? Nós já estamos aí com 10 quilômetros. Gente, não utiliza os 10 quilômetros. A aeronave foi projetada para isso. Mas esse é o máximo. No ambiente sem vento. Perfeito. Perfeito. Então, não é que vou comprar a aeronave 10 quilômetros e eu vou a 10 quilômetros. Isso é um outro erro que muita gente faz. Não faça isso. Mas foi projetada para isso. Então, você tem esse conforto de que é até 3 quilômetros, 2 quilômetros ali. Se você precisar, você vai estar confortável. Beleza? Do mais, tá aí, Mário. Tá feito. Fizemos. Fizemos o nosso unboxing mais uma vez. Mais uma vez. Da outra vez, nós fizemos do Mavic 2 Pro. 2 Pro. Foi inclusive o pessoal da PA Company que mandou para a gente. Dessa vez foi o Mar... Doutor Márcio de Souza. Márcio de Souza. Márcio de Souza. Lá de Carlinho, da Mato Grosso. Márcio, obrigado, cara. Que legal. Olha, que legal. Como que parceria saudável, né? Saudável. A gente teve aeronave para a gente. A gente teve aeronave. Podemos gerar um conteúdo para você que está aí do outro lado. Então, outra vez, a PA Company, o Léo, o Léo que mandou e bacana. Bacana. E, pô, do Márcio, o primeiro drone dele, né? Ele comprou e não teve nem o prazer de abrir o primeiro drone porque ele cedeu gentilmente para a gente abrir o equipamento. Agora eu fiquei com dó do Márcio, cara. Ô, Márcio. Mas a gente abriu com muito carinho, tá? E a gente é apaixonado por isso aqui. Tanto o Mário quanto eu. E a gente abriu com muito carinho, cara. Foi uma honra abrir o seu drone. E, Mário, obrigado, cara. Mais uma vez por estar aqui com o canal. Mais uma vez. Está sempre o convite aberto aqui para você vir trazer novidades para a galera, notícias. A gente fazer o Duvidrone. Eu quero você no Duvidrone. Vamos fazer o Duvidrone. Combinado. E, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Por favor, passa suas redes sociais para o pessoal aí. Convido. Turma, Instagram, marion__henry. Esse aí é o meu pessoal que eu uso com mais frequência. Tem o da empresa Cerrado Agro. Então, o Cerrado Agro lá está tudo aqui na descrição também. A gente está usando bem menos o Cerrado Agro. Estou muito focado no meu. E, em breve, mais novidades. Aí vai ter da Price, que é a empresa de exportação. Estou pensando em outra ideia de outra empresa. Vamos conversar depois, eu e o João aqui. E já deixa no comentário aí, incomodando o Mário. Vai lá no Instagram dele, incomoda ele lá. Para ele começar a trazer umas aeronaves aqui para a gente. Isso aí, cara. Vamos. Vamos começar a trazer um negócio aqui para ele fazer. Você tem interesse de ter o drone também? Fala comigo, cara. Eu organizo o MediCampo C. Exatamente. João, podia fazer um negócio legal. Podia pegar um equipamento um dia e fazer um sorteio. O que você acha? Só para os inscritos no canal. Só para os inscritos no canal. Só no canal. Só para a galera. Só para a galera. Então, vamos fazer diferente. Então, vamos fazer diferente. O cara que estiver inscrito no canal. Inscrito no canal. E clicar no link aqui embaixo. Escrever o e-mail. Não tem custo. É zero. Tanto inscrever no canal. Inscrever no canal. Seguiu o teu Instagram. Meu Instagram. Seguiu aqui o Instagram da G4 Drone. E clicou no link da descrição para o curso. Não tem custo. Não tem custo. É só para você esperar para saber quando vai ter a turma. Você entra aqui e vai deixar o teu e-mail. E vai pedir lá. Qual que é o seu e-mail para a gente te avisar quando vai ter curso. Só isso. Isso aí. Cumprir essas etapas. Tem que estar seguindo o teu Instagram. G4 Drone. Inscrito no canal. E também ali embaixo. Ele inscrito para aguardar as novidades do curso. E a gente vai sortear um telo. Feito? Feito. Combinado. Demorou. Fechou um telo, hein? Então está combinado aí. Um telo aqui. E eu nem sabia disso. E é desse jeito que os teus amigos de Tiferro. Pegando o quê? E vão dividindo um custo com você. Um custo. Vamos fazer um telo aqui para a galera. Mas como era para os inscritos e aí. A galera merece. Então isso. E acompanha lá nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso. Deixe seus comentários. Nós teremos aí o Duvidro Drone. Que a gente vai responder vocês. Nós, se não soubermos, não responde. Se não soubermos, não souberam. É atrás de quem sabe. Tem gente mais. Então deixe o comentário. Mas não precisa ser só dúvida também. Pode ser elogio, cara. Deixa um elogio aí, cara. Gostei. O que você achou do drone? Você compraria esse? Você compraria esse? Você não compraria esse? Você compraria outro? Mepic Air 2? Mepic 2? Acabou o meu ar, não dá para falar. Então inscreva-se também aqui no canal. E a gente se vê numa próxima. Mário Henrique, muito obrigado. Obrigado, João. Valeu, cara. É nóis. E fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui. A gente se vê. Tchau. Tchau. Até mais. E aí